Não aconteceu justamente por essas alianças nada republicanas, e aqui eu gostaria de utilizar até o termo, que vou utilizar na nota de esclarecimento do BRD, onde discutiu que eles não iriam com o povo como este candidato, que não poderia apoiar uma pessoa como esta. E o Inácio foi muito positivo nessa afirmação. Porque se ele tem compromisso com o Passo do Inácio, ele jamais pode comungar deste projeto. Uma pessoa que se dizia mudança, que dizia que não queria inclusive apoio de nenhum vereador de mandato, que não queria apoio de ninguém que já tivesse passado pelo poder, agora muda seu discurso por uma conveniência política. Por que, vereador Wilson? Diferente da prefeita Bia, que demonstra um desapego ao poder, ele quer o poder de qualquer forma, de qualquer jeito, não interessa com quem ele vai se aliar. E isso é importante o povo saber, e o povo já sabe. E por onde eu tenho percorrido, e por onde eu tenho visitado as pessoas que dito, eu até votaria nesse cidadão, mas agora não vou votar mais. Posso até votar no Adriano, posso até votar em outros, mas nele eu não voto mais porque está selendo esse bandido. Que é bandido e que foi comprovado. Diferente da Bia. Que falam que ela cometeu irregularidades, mas ninguém até hoje provou. E que ela vai provar por A mais B que essas irregularidades ela não cometeu. E é por isso que é um dos seus motivos de ela ter renunciado à sua pré-candidatura à reeleição. E eu aqui, senhor presidente, eu não quero me alugar muito, mas eu gostaria de contar com sua benevolência, de poder conceder mais alguns minutos, que eu gostaria de ler a carta do Adriano, que eu gostaria que integrasse ao meu pronunciamento, onde ele afirma, Servir ao povo de Passo do Lumiá é um sonho que acalenta. Conheço todas as localidades deste município e sei das dificuldades e seu potencial. Então, neste momento em que o Partido Verde, do qual sou vice-presidente estadual, e outros cinco importantes partidos, como PSDB, PSDB, PSDC, PSC, DPL, agrupando a maior força política do município, assim como vereadores, pré-candidatos, lideranças políticas e comunitárias decidem me convidar a minha pré-candidatura, é que eu venho dizer que aceito com disposição, coragem e vontade de lutar por melhores condições de vida para o nosso povo. Aceito lançar minha pré-candidatura às eleições majoritárias para buscar o desenvolvimento de Passo do Lumiá. Trabalhando com muito afinco e usando toda a minha capacidade como administrador e economista para fazer deste município um lugar em que as pessoas tenham orgulho de viver. Avanço com esta candidatura num momento particularmente difícil para o nosso município. No entanto, o que me move é o futuro. Quero trabalhar para colocar passo no patamar que merece. A altura de outros municípios da ilha que vêm experimentando significativos avanços em seu processo de desenvolvimento, como lhe compete. Como lhe compete e como a população espera e merece. É com este espírito de luta por melhores dias, de credibilidade e respeito, sobretudo ao povo deste município, que aceito colocar à disposição a minha experiência, meu trabalho, meu esforço, minha capacidade e minha energia como jovem, aliado à responsabilidade que pauta a minha vida. À disposição de Passo do Lumiá. A união de todas as lideranças políticas que me apoiam é importante para a vitória. O novo, associado ao talento e às experiências de cada um, juntos, faremos uma nova história. Estou em viagem no oficial e assim que retornar, vou reiterar pessoalmente os compromissos aqui expostos, como integrante do Partido Verde e com o apoio dos demais partidos. Comprometido com as causas sociais, ambientais e, acima de tudo, com a vida humana, aceito o desafio, sabendo que poderei contribuir para resgatar a esperança do município de Passo do Lumiá. José Adriano Cordeiro Sarney, vice-presidente e coordenador metropolitano do Partido Verde. Então, aqui o companheiro Adriano vem, através desta carta, afirmar, assim como ela foi lida no seu lançamento, sua pré-candidatura, que aceita esse desafio. E é um grande desafio. Mas ele tem a plena consciência e a convicção de que se não tiver o apoio do seu grupo político, de todas as lideranças, de todos os seus amigos, co-religionários, dos partidos políticos que realmente representam e que tem a expressão política desta cidade, ele não chegará a lugar nenhum. E, como eu disse, a candidatura dele, a partir de agora, a pré-candidatura dele, a partir de agora, pertence ao povo de Passo do Lumiá. E, com isso, presidente, nós elevamos o debate político, porque nós saberíamos que, se a prefeitura Bia fosse, realmente, querer disputar essas próximas eleições, abaixaria que seria nesta campanha. Não iria se debater os grandes problemas e as grandes questões que realmente interessam ao povo de Passo do Lumiá. Mas, sim, seria uma campanha de famatória desrespeitosa o que aconteceu com ela durante esses últimos três anos, desrespeitando uma mulher que tem uma história política nesta cidade, que, por quase 30 anos, dedicou a sua vida a esse povo. Ou tendo mandato ou não tendo mandato, sempre esteve presente. E quero aqui afirmar, vereador Careca e vereador Charuto, que são meus companheiros de partido, que também são integrantes do partido da prefeita, e aos demais partidos que dão sustentação, e aos demais vereadores e lideranças que também dão apoio à prefeitura Bia. Que a prefeitura Bia não irá ficar ausente desse processo. De forma alguma. Ela estará presente. Estará presente, sim, que a prefeitura Bia não esconde a cara. Ela estará presente porque nós queremos eleger uma maioria expressiva nesta casa, para que possa comungar dos mesmos ideais e dos mesmos projetos que o nosso grupo político tem. Para não permitir que o nosso, se Deus quiser, futuro prefeito, não tenha dificuldades de governar. Pelo contrário, que pela sua influência política, ele possa atrair os investimentos necessários, importantes e estruturantes, para que nós possamos colocar e fazer com que o passo do Nomear permaneça na rota do progresso e do desenvolvimento. Para que nós não ficamos, possamos ficar à rebota de São José de Ribamar. E como Vossa Excelência disse, quisera, se outros municípios tivessem a oportunidade de ter o filho do deputado federal Sardê Filho, o suprimo da governadora e o neto do presidente Sardê como prefeito de uma cidade. Então, seu presidente, gosto é de finalizar o meu pronunciamento, agradecer a sua paciência e dizer que Vossa Excelência é importante nesse processo, pela sua liderança, pela votação expressiva que Vossa Excelência teve nesta última eleição. Assim como é muito importante o companheiro Fred Campos e todo o seu grupo político do PRB e do DEM, que estejam integrados nesse projeto, de corpial, e nós sabemos da capacidade e articulação que Vossas Excelências têm. E que ao nosso lado, de forma democrática, nós possamos apresentar um plano de governo, possamos formar as nossas coligações proporcionais com o intuito de eleger uma maioria expressiva para que nós possamos dar essas condições ao nosso futuro prefeito.